A polícia prende suspeitos de arrombamento numa loja em Toledo, lembra da imagem que nós mostramos ontem? Pois é, a Cristiane atualiza o caso agora, é com você Cris. Exatamente viu Flávio, nós inclusive pedimos no Tribuna da Massa que a população que reconhecesse os bandidos, que fizesse a denúncia. E foi exatamente o que aconteceu, a polícia militar conseguiu prender dois dos suspeitos. Os rapazes têm 18 e 19 anos de idade e foram detidos no bairro Sanga Funda, na região norte aqui de Cascavel. Inclusive com um deles, a jaqueta do time do São Paulo, que aparece nas imagens, que foram registradas pela câmera de segurança da última loja arrombada pela Gangue da Macharé, na região da Avenida Parigô de Souza, na cidade de Toledo. Os bandidos invadiram o local, destruíram a fachada da empresa e levaram mais de 20 telefones celulares. Os produtos encontrados na casa dos malandros foram levados para a delegacia de Cascavel e estão agora à disposição das vítimas para fazerem o reconhecimento. Inclusive a PM aí conseguiu recolher produtos que não foram furtados na loja de Toledo, o que indica aí uma possível ação desse bando em outras empresas da nossa região. E por isso a polícia pede agora que os empresários que tiveram as lojas furtadas nos últimos dias que procurem a delegacia de Cascavel para fazer o reconhecimento dos bandidos que estão presos. Um terceiro homem que participou da ação segue foragido. Flávio, inclusive o carro que eles utilizaram no arrombamento em Toledo também é produto de furto, foi furtado na cidade de Maringá. Obrigado Cris, mais uma vez, que notícia boa que você trouxe aqui para a nossa população e para todos que assistem o Tribuna da Massa. Chupa essa manga apiazada, a casa caiu e em breve o terceiro também vai estar engatado e vai estar na cadeia onde eles merecem.